Uma rosa perfumou muito mais meu coração E a lua ilumina sorrindo esta noite de amor Em Samuã me apaixonei, o amor estava me esperando na praia E no vai e vem das ondas, ela me beijou Em Samuã me apaixonei, e na capela de Cristo enjudei Estarei sempre a meu lado, sempre, sempre, sempre Mas a desnudecer, se encontrei atrás da igreja Danei um sonho de amor, escondido chivellaba E a lua nos olhava, e no vai e vem das ondas, seu amor Eu descobri Sempre, 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 sempre Sempre, sempre chamarei, chamarei Mas a desnudecer, se encontrei atrás da igreja Danei um sonho de amor, escondido chivellaba E a lua nos olhava, e no vai e vem das ondas, seu amor Eu descobri Em Samuã me apaixonei, o amor estava me esperando na praia E no vai e vem das ondas, ela me beijou Em Samuã me apaixonei, e na capela de Cristo enjudei Estarei sempre a teatro, sempre, amém Em Samuã me apaixonei, e na capela de Cristo